Eu queria falar alguma coisa para os senhores, que o Brasil hoje está polarizado, apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né, os senhores deviam perguntar para mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, G6, fossem implementadas? Bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né, de nós revogarmos a autonomia do Banco Central, de revogarmos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retornar o imposto sindical, reestatizar as empresas que foram reestatizadas, que foram desestatizadas, acabar com o teto de gasto. Mas, o governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia, se nós viéssemos a fortalecer o MST, se nós fizéssemos a campanha para recolher armas das mãos dos cidadãos de bem, se nós desmilitarizássemos as polícias militares, se nós extinguíssemos as escolas civil militares e os colégios militares, se nós liberássemos as drogas do Brasil, se nós legalizássemos o aborto, se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. Então, cada item desse dá um debate, mas eu creio que isso tudo, já que está do outro lado, o caso vier a ser implementado, e eu como parlamentar que fui, sei que o início de governo, da forma como sempre existiu no Brasil, um governo forte, um governo que bem se relaciona com o Legislativo no tocante à distribuição de ministérios, bancos oficiais, estatais, entre outras promessas. Nós sabemos como o parlamento age. Se isso tudo fosse botado em prática, como é que estaria a economia do nosso Brasil?